Vitória e Corinthians, tudo bem, Nadine? Seja bem-vinda. Boa noite, Silva. Boa noite a todos. O árbitro hoje é catarinense, o Brau. E autoriza. Tá rolando a bola no barradão. Neilton pede. Denilson cortou pro meio. Bateu. Bola desviada. Olha o Neilton. Trava a palmoera. O Vitor, posse de bola. Foi ataque. Agudo. Olha o Iago batendo. Partiu o timão com o Jadson. Levanta lá pro Clayson. José Wellenson se esticou. Agora com o Iago. Vem o Vitória. Cruzamento pro Rainer. Bate de primeira. Homem contra-ataque pro Vitória. Iago buscou o Neilton. Pissou na bola. Puxou pro pé direito. Olhou pra área. Tem espaço pra cruzar. Romero passa por ele e vai embora. Se esticou. Aí o levantamento lá pra área. Bola muito alta. Não vai dar. Esticou lá pro Sid Clay. Dominou. O Canu tomou... Olha o Canu na briga. Se antecipa o Rodriguinho. Mas deu de presente. O Jadson bate muito mal. Lançamento é pro Angel Romero. Bate. Puxou pra esquerda. Carimba o Zafinto. Escapou do Maicon. Lance de habilidade. Depois na frente. Neilton. Bom lance. Palbuena. Trava. Boa jogada. Falta rapidamente. Já dá pro Juninho. Tá livre. Juninho levantou. Olha o Canu. Olha o Canu. Olha o Canu. Rodriguinho por dentro. Romero parte também. Cruzamento direto. Já recebe. Olha o Neilton lá na ponta direita. Rainer. Tenta bater pro gol. Cássio. 40 minutos. Neilton. Cássio não sai. Denilson. Apenas de raspão ele toca. Neilton. Pra cima do Fagner. Cruzamento. Ao segundo melhor ataque do futebol brasileiro. Neilton avança no cruzamento. Pássio e a jogada. Vem mais vitória. Iago tá livre. Meteu na área. Palbuena. Travessar. Pra entrada do Gabriel. Já no final desse primeiro tempo. Olha o escanteio. Vai passando por todo mundo. Vendo conquistando o espaço. Juninho. Levanta. Olha o Denilson. Passa. Boa tabela. Fagner recebe. Bate. Espalma o goleiro Kaique. Pintas parte ali com quatro homens. E a cobrança do Jadson. Veio. Opa. Num treinamento o René Júnior. Hoje ele perdeu o Ralf. Olha o Neilton cruzando. E o Cássio. Agora sim o esquenteio. Parte o Neilton. Cobrança na primeira trave. Sobe. Gabi tem decisão no Fox Sports 2. Entre Chivas, Guadalajara e Toronto. Na fogueira. Fagner se antecipa. Tabelou com o Romero. Fagner no meio. Jadson. Vai pintar a cobrança curtinha de novo. Agora não. O Iago levanta. Olha o lançamento aqui para o Clayson. Não tem impedimento não. Invadiu. Tentou o corte. Bateu para o Medians. Tem a chance aí no escanteio. Levantamento aberto. O drible carregou para trás. Gabriel armou para o Rodriguinho. Bate. Travar mais. Neilton. Escapou. Cruzou. Henrique Mergudece. Tenta a medida lá para o Denilson. Vacilou o Fagner. Denilson dominou. Bateu. E a bola saiu. O Fagner olha o Matheus Vital para o meio. Bola para o Rodriguinho. Dominou. Invadiu. Tentou. Ajeito com o William Correa. Olha o Neilton. Girou. Vem de frente. Invadiu. Bateu. E o Caminho. Lá para o Romero. Pôs na frente. Ganhou do Juninho. Mas não ganhou. Rodriguinho escapou. Tenta o espaço. Canu. Por baixo. Trava. Timão tenta chegar de novo. Angel Romero. Meteu o cruzamento. No peito. Bate para o gol. Bate em cima do Henrique. E agora a sobra emendou. Espalma. Cássio. Levantando. 34 minutos de jogo. Neilton na bola fechada. Primeira trave. Emerson. Chega. E já já Neilton. No escanteio. Angel Romero cortou.